Salve amiguinhos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula de musicalização. Na aula de hoje, nós vamos utilizar objetos do nosso dia a dia como instrumento de percussão. Vamos lá na cozinha e vamos pegar os nossos tapuers. O tapuer é aquele potinho de plástico que a gente coloca comida dentro para guardar, né? Muito bem. Esse aqui é o maiorzinho e esse aqui é o menor. Vou utilizar esse aqui para mostrar como é que a gente vai tocar. A parte de baixo dele, eu vou segurar aqui com essa mão e vou encostar aqui no meu corpo para ficar mais fácil. Segurei assim. E essa mão eu vou utilizar para tocar. Vou fazer dois sons diferentes. Sabe o curtir? Assim, eu vou usar o meu polegar tocando de lado e vou tocar aqui em cima, bem no meio. Esse vai ser o meu som grave. E vou dar um tapinha de lado Que vai ser o meu som agudo. Então, ó. Grave, agudo. O ritmo que nós vamos aprender vai ser esse aqui, ó. E um, e dois, e... O que eu fiz aqui? Toquei três vezes com o polegar. Um, dois, três, e no quatro eu dou tapinha. E um, e dois, e o... Um, um, pá, um, dois, três, quatro, tum. Um, um, pá, um, dois, três, quatro. Esse aqui é o ritmo do shot, do forrozinho. Facinho de fazer, né? Olha como é que fica no grande, ó. No grande o som vai ficar um pouco mais grave, ó. Muito legal, né? Vamos aplicar esse ritmo aqui numa música? Vamos nessa! E um, e dois... Manda caro, quando flora na seca. Ela ensina que a chuva chega no sertão. Toda menina que enchoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, Vestido, três, cintado, não quer mais vestir de pão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. E o pai leva o doutor, a filha doentada. Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina. Chamando o pai de lado, me diz logo em sudina. Que o mal é da idade, que pra tal menina. Não há um só remédio e toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.